Passamos a apresentar Diocese em Oração Olá, este é o segundo dia da novena no Oração Carcísio, que é padroeiro das coroinhas, apólicos e todos os servidores do altar. Nós somos da paróquia São Pedro Pescador de Mojiguassu e para nós é uma grande alegria podermos rezar juntos. Nos sentimos muito honrados pela oportunidade, desde que já queremos agradecer. E agradecemos também pela presença do nosso palco, do palco de sério. Estamos muito felizes lá. Segundo dia da novena, São Carcísio, servo de Jesus. Intenção especial, por todos os membros da pastoral dos coroinhas de nossa Diocese e de todo o mundo, peçamos a graça de que possamos servir o altar do Senhor, sempre com alegria. Então, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, Amém. A graça em nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sempre com o curso. Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sempre com a comunhão do Espírito Santo, sempre com a comunhão do Espírito Santo, porém, Deus. A Deus Todo-Poderoso, que desce meus servidores ao altar, São Carcísio como intercessor de tudo e vós. Dá-nos a graça em ser milhados, como é do exemplo do que fará já na rua, para o próximo, e assim nos temos sempre servidos, com alegria e amor. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, não lhe dará mais tentação do homem. Amém. Desmoreto que entrega o povo santo de Jesus De Deus, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo Com prontidão desprevido Com a X é paz, Jesus Cristo Para os cristãos prisioneiros Que se doariam com a Cristo Antes morrendo que entrega o povo santo de Jesus De Deus, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo Pelo caminho abordado Ante o perigo encontrado Aos inimigos de Caxias O corpo santo de Deus Antes morrendo que entrega O povo santo de Jesus De Deus, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo O povo santo de Deus, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo O povo santo de Deus, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo O povo santo de Deus, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo O povo santo de Deus, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo Ó, saudar-se-se o povo E aí, amante, eu quero ser E aí, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo E aí, amante, eu quero ser Ó, saudar-se-se o povo Diz-se-me então Vai, amante, amante E se ouvir-se que te chamo de novo Responde Fala, senhor Nosso Senhor responde Voltou Samuel e deitou-se Veio o senhor, pôs-se junto dele E chamou-o com um das outras vezes Samuel, Samuel Samuel respondeu Fala, senhor Nosso Senhor gostou O senhor então te deixou A palavra, Samuel A palavra do senhor Graças a Deus A pequena reflexão do Senhor Cristo Além daquela de Deus É uma grande alegria poder participar Junto com a nossa paróquia, com a nossa paróquia É um pedaço-se É um pedaço-se Nosso pedaço-se Nosso pedaço-se O pedaço-se O pedaço-se É o chamado do Senhor aí, é o chamado do Senhor também, a caramba de nós. Deixe-me só contar uma coisa, crianças e adolescentes, eu também já procurando, já tentava a construção, no tempo do Pai da Daniela, do Pai do Lauro. Quando eu fui fazer a catequese com as religiosas, a invidência do Largo do Pai do Pai, um dia eu escutei essa palavra de São Paulo. Por sinal, até hoje, no livro de catequese, dizia, uma palavra tão simples, o chamado de Deus. Samuel simplesmente respondeu, depois de ser sido chamado duas vezes na terceira, Senhor, a Deus do Senhor. E essa foi a resposta de São Paulo. Deus te ama sempre. Deus o deixe de chamar. Nossos ouvintes, nossa mente, nosso coração, tem que estar indo ao chamado do Senhor. que sempre chama, que sempre quer a gente perto do Senhor. Vocês, quando estão em todo lugar, vocês estão respondendo ao chamado do Senhor, um com a boca só. Mas, com a vida, quatro de vocês que estão em todo lugar, no altar, vocês estão respondendo ao Senhor, eu estou aqui. Simplesmente, estou aqui. Educados em curto ao altar, nos chamamentos de Deus. Se vocês, crianças e adolescentes que estão aqui, e eu estou aqui também, é porque o Senhor me te chama. Alguém me vai ajudar, agora manda, aqui nessa paróquia, Padre, eu tenho um prazer. Se eu for falando, eu tenho que ser padre, não necessariamente. Não é necessário, nem com seus meninos, e nem com seus meninos, a intenção nossa é ser lindo ao altar. Ser educados em curto ao altar. Responder ao Senhor, a Cristo, e no crescimento de cada dia que eu fiz, daquilo que a família, os estudos, o ajudar na casa, o estar com os amigos, o esporte, as praças, onde quer que vocês estejam, estejam, vocês nunca se esquecem do altar. Amanhã, eu não vou dar para todos. Vocês poderão dizer ainda, Senhor, a Cristo, em torno desse altar, que nós estamos vendo hoje, que todos nós somos educados. Deus, amanhã, que é de nós, o hoje, que é de nós, amanhã, que sejamos, primeiramente, bons cristãos. Sejamos aquilo que vamos fazer, como casados, como profissionais, como homens do mundo, como mulheres do mundo. nosso chão, é seguir Jesus Cristo. Naquilo que escolhemos, para a nossa vida, e naturalmente, seguindo a Jesus Cristo. Seguindo o Senhor, nós nos sonhamos, também, bons filhos de Deus, e é isso que Deus quer ter nós. seja lá naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos seguir, na nossa vida, como que o Senhor é meu Deus. Eu tenho a alegria de ser parte, de aê-los que eu tenho essa palavra. Mas muitos que escutam essa palavra hoje, podem seguir a Cristo, na vida religiosa, na vida sagrada, na vida, também presbiteral, no altar. Mas também pode ser bons cristãos, bons pais da família, boas mães, bons filhos, gente que leva, com alegria, Jesus Cristo, assim como o nosso trabalho, o nosso parceiro, o Senhor, e o Senhor, até mesmo com a vida. Essa é a minha vida, e a minha ser a minha luz. Nós vamos levar, a reação, a palavra, para o dia de hoje, o segundo dia da vida. Irmãos, Deus nunca se cansa, de chamar-nos, para participar, do seu plano de amor. Assim também, aconteceu com os jovens, Samuel e Narcísio, que em suas vidas, experimentaram, esse chamado, maravilhoso, para o serviço, a Deus e ao próximo. Receber, receber o chamado, do Senhor, que exige intimidade com ele, e abertura, para responder. Ser coroinha, é responder o chamado, de Jesus, e dizer, fala, que Deus é, que Deus é, doar a vida, a vida no serviço, ao altar, e da comunidade, é uma resposta, de amor, ao Pai do Céu, que a cada dia, nos convida, a ouvir a sua palavra, e comunicar, o corpo, do seu, amado filho Jesus, no qual, nós, como vemos, tornamos filhos, assim como nós brasileiros, nos que nos servirão ao Senhor na alegria e na gratuidade, para juntos construirmos o bem de Deus. Senhor, venha em piedade de nós. Cristo, ouvimos. Cristo, atendemos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria, Maria de Escureza, rogai por nós. Santa Maria, Maria dos Mães, rogai por nós. São Tarcísio, Filho de Deus, rogai por nós. São Tarcísio, exemplo de amor a Cristo, rogai por nós. São Tarcísio, Filho da Igreja, rogai por nós. São Tarcísio, que estão corajosos, rogai por nós. São Tarcísio, que é a palavra de Deus, rogai por nós. São Tarcísio, bom gozo no cuidado dos necessitados, rogai por nós. São Tarcísio, disponível no serviço ao de nós. rogai por nós. São Tarcísio, servidor do altar. rogai por nós. São Tarcísio, defensor do mistério da fé. rogai por nós. São Tarcísio, Martins e Caixão. rogai por nós. São Tarcísio, testemunha fiel de Nosso Senhor. rogai por nós. São Tarcísio, padroeiros, coroinhas e amor. rogai por nós. São Tarcísio, padroeiros e todos os servidores do altar. rogai por nós. Amém. 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 a palavra de confessar com a vida e com tanta dedicação aos pais que também trazem as crianças para a igreja e aos agradecimentos especiales para os seus filhos e para todos neste dia e hoje e nesta noite obrigado Deus nos parou o Senhor e seja conosco o Senhor nos abençoe nos livre de tudo mal nos conduz a vida eterna amém com intercessão de São Pai e do nosso Padre o Senhor nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo amém 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 graças a Deus nós somos com alegria cantar coroinhas a serviço do altar nós somos com amor coroinhas a serviço de Jesus coroinha tem desde uma missão disponível pra servir de coração nosso espaço é em torno do altar coroinhas coroinhas a serviço do altar nós somos com amor que nos conduz coroinhas coroinhas a serviço de Jesus coroinhas 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 a serviço do altar nós somos coroinhas 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 a serviço do altar nós somos com amor que nos conduz coroinhas a serviço de Jesus Diocese em oração que nos conduz Obrigado.